Olá, boa noite. Pois é, e para entender melhor determinados fatos, é fundamental conhecer a história, saber dos seus desdobramentos. Por 300 anos, milhões de pessoas negras vinham como escravas para o Brasil. E mesmo hoje, no século XXI, vivendo sob uma Constituição que declara que todos somos iguais perante a lei, nós ainda nos deparamos com preconceito e com atos de racismo. Nós hoje estamos recebendo dois profissionais que lutam pelos direitos humanos e que a partir da segunda-feira estarão à frente da Subcomissão da Verdade sobre a Escravidão Negra aqui no Estado. Nós estamos recebendo o Procurador do Estado, Jorge Terra, e também o Coordenador-Geral da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Rodrigo Pugina. Boa noite, bem-vindos ao Cidadania. Boa noite. Bom, é segunda-feira agora que será instalada esta Subcomissão. E dois meses atrás, exatamente a 6 de fevereiro, foi instalada a Comissão Nacional. Se vai seguir a mesma linha, como é que o coordenador vai ser o doutor Jorge? Sim, eu serei o coordenador da Subcomissão aqui no Estado. Na verdade, cada grupo que vai definir a sua metodologia de trabalho. Obviamente, nós temos que ter um certo alinhamento, porque o nosso relatório vai compor o relatório da Comissão Nacional, mas cada grupo, até pela sua composição diferenciada, vai acabar tendo um perfil diferenciado, vai dar mais ênfase para uma coisa do que para outra. Na nossa comissão, por exemplo, nós temos jornalistas e que na Comissão Nacional, da qual eu faço parte, até o quanto eu sei, não há jornalistas. Então, talvez não tenha um trabalho voltado para a questão da mídia, que o nosso certamente terá. Então, como eu disse, é bom até deixar claro que não queremos aqui, e nem a Comissão Nacional, fazer uma revisão histórica. Porque, em linhas gerais, as pessoas sabem que algumas pessoas foram retiradas do seu local de origem, trazidas para outro, e tiveram, e isso foi uma violência, uma violência que perdurou por muitos anos e que repercute. Não precisamos dizer que as mulheres foram, sofreram violências sexuais, não é esse o propósito. O propósito é utilizar-se da história, utilizar-se da economia, utilizar-se do direito, para, da sociologia, para tentar, de alguma forma, combater o racismo institucional. Este realmente é o nosso verdadeiro inimigo. Está passando tempo, passando tempo, e nós verificamos que algumas coisas não avançam, não evoluem. É esse o fim último da Comissão da Verdade. Não é nada além do que descobrir as raízes para ter um futuro e um presente bem melhores do que nós temos hoje. Certo. Doutor Rodrigo, a OAB Nacional, essa Comissão Nacional, instalada através da OAB Nacional, e agora, aqui, a OAB Regional, tem essa comissão. Qual é a sua expectativa aqui, para esse trabalho? Primeiro, queria agradecer o convite, sempre uma satisfação na nossa TV, a TVE, especialmente no programa que você conduz tão bem, que nos dá essa liberdade de discutir temas tão importantes para a cidadania do nosso Estado e do nosso país. De fato, considero, assim, imprescindível esse trabalho, e vamos ter a felicidade, enquanto o OAB, de ter o doutor Jorge Terra, que é uma referência no país hoje, em relação à discriminação racial, coordenando esse trabalho, e não tenho dúvida da importância dele, porque, de fato, o Brasil, hoje, é o segundo país com mais negros no mundo. Perde somente para a Nigéria e fora do continente africano, se não me engano, qualquer coisa me corrija, Jorge, acho que fora a Nigéria, fora do continente africano, é o país que mais tem negros no mundo. Mais de 50% da população. É, alguns já dizem que já perde 52, já, 52%. E me chama a atenção que foi um processo de aproximadamente três séculos ocorrido no Brasil, o que certamente deixou uma mácula e chagas muito significativas aqui no nosso país e na sociedade brasileira. Foi o último país das Américas a abolir a escravatura também, o que mostra uma certa resistência enquanto a isso. E, de alguma forma, não se discutiu o que veio também depois desse momento pós-abolição. Na própria educação, o doutor Jorge, por exemplo, discute muito a lei de 1639, a gente percebe que aprende muitas vezes na escola uma história que não é, muitas vezes, o que alguns historiadores defendem. Parece que foi a abolição da escravatura uma concessão dos brancos, enquanto, em relação aos negros, não mostra o próprio processo dos quilombos, por exemplo, a luta dos negros para conquistarem essa liberdade. E, obviamente, que esse período pós-abolição manteve a população negra naquela época na base da pirâmide social. E aí vem as próprias políticas afirmativas de Cotas tentando oportunizar um acesso que a população nunca teve e que, de alguma forma, o racismo existente no Brasil é tão forte até os dias atuais, onde se dificulta esse acesso, muitas vezes, para a população negra. Recentemente, num artigo do New York Times, abordava a dificuldade do Brasil, semana passada saiu essa, não é nem um artigo, uma matéria, dizendo da dificuldade de assumir o racismo existente no país. E aí usou uma expressão, dizendo que se fazia o teste do pescoço, uma coisa assim que é olhar para dentro dos lugares. Vai num restaurante chique e olha quem está lá sentado, sendo servido e quem está servindo, muitas vezes. Vai numa universidade, da mesma forma, em outros espaços que a gente percebe a dificuldade nesses espaços de poder de acesso da população negra. Doutor Jorge é uma exceção, por exemplo, e que batalhou muito para chegar onde chegou enquanto procurador. E a gente percebe, muitas vezes, que se a gente tem um negro e um branco, muitas vezes com o mesmo currículo, normalmente acaba se preterindo o negro em favor do branco e o negro acaba tendo que se destacar ainda mais, se qualificar ainda mais para conseguir acessar, E o que espaços, que instâncias como essa, a Comissão Nacional, a Subcomissão Regional aqui, o que elas podem mexer, provocar a sociedade nessa discussão? Como é que isso pode, que temas que serão levados? Na verdade, a visão que nós temos, já temos conversado, eu e o doutor Pugina temos conversado muito sobre os propósitos, objetivos da Comissão, e ela tem que ser propositiva. E nós temos vários campos onde já existem leis, inclusive, por isso que falo do racismo institucional, porque para nós é algo bem natural, é algo bem tranquilo não se cumprir o artigo 26A da LDB, que manda ensinar a história e cultura afro-brasileira e indígena, e isso independe da ideologia do momento, porque isso faz 12 anos já, então já se passaram por vários partidos, até os que se dizem mais comprometidos com essa causa, e não fizeram, e continuam não fazendo. Nós achamos bem natural que o número de jovens negros que morram seja alto, nós consideramos bem natural, ficamos bem tranquilos com relação a isso. O fato de quase 70% das pessoas que respondem por crimes raciais restarem absolvidas e, pasmem, sabermos que o texto de hoje será reproduzido no próximo Código Penal, portanto isso não é algo importante, tudo isso reflete essa desatenção, essa despreocupação, em verdade, é o racismo institucional, é a menos-valia que se dá às causas de um determinado grupo. É nesse ponto que a OAB, a Casa da Cidadania, pode e deve agir. É chamar as pessoas, chamar as instituições, chamar atenção para essas questões, mas não somente fazer um relatório dizendo, olha, aconteceu isso e isso. Como não ficar fechada em si mesmo? Eu digo, como é que é um trabalho de uma comissão que não fique fechada em si própria? Não, exatamente. Ela pode e deve estabelecer relações com as universidades, com os empresários. Hoje nós sabemos que tem o Instituto Laezer que informa trimestralmente que homens negros e mulheres negras somados recebem a metade do que mulheres brancas e homens brancos com a mesma qualificação para exercer a mesma função em seis regiões metropolitanas, inclusive na nossa. Então, ao meu ver, é uma obrigação da comissão tratar disso, estabelecer relação com a Fiergues, com o Fê Comércio, realmente tratar dessas questões sem outros interesses que muitas vezes impedem que isso aconteça. Não podemos tapar o sol com a peneira, a gente sabe que o movimento negro é muito prejudicado pela partidarização. Algumas vezes são componentes, são integrantes do movimento negro, mas também são de alguns partidos, não conseguem sentar juntos, eu não sento junto porque ele é do partido X, eu não sento porque ele é do partido Y, ao passo que os presidentes, os gestores daqueles partidos se reúnem e às vezes fazem parte da mesma base governista, se reúnem tanto para o bem quanto para o mal. Mas se reúnem, conversam, articulam e o movimento negro, então, avança pouco, avança bem menos do que deveria avançar. É um compromisso bem grande o que a Comissão da Verdade tem pela frente. Mas essas comissões, eu não sei a Comissão Nacional, mas as subcomissões regionais, quantos estados, primeiro, já tem a subcomissão? Tem no Piauí, no Rio de Janeiro e em São Paulo está por ser instaurada e são as que eu sei no momento. E qual a preocupação da formação, do chamamento aos integrantes? São pessoas voltadas aos direitos humanos, são pessoas que têm algum compromisso com a sua área? Como é que são escolhidos os integrantes? Nós tivemos uma preocupação. Primeiro que nós temos um trabalho técnico a fazer, não é um trabalho de militância, é um trabalho técnico a fazer. Então, nós procuramos profissionais. Então, nós temos um grupo de advogados, temos um grupo de sociólogos, temos um grupo de historiadores. Isso aqui? Na nossa. Na Nacional. Não, aqui no Rio Grande do Sul, né? Aqui a nossa. Tem antropólogos, jornalistas, inclusive a senhora. Você foi convidado, mas eu fiquei sabendo, vou ver aí. Então, esse é um trabalho técnico que nós vamos fazer. Bom, e também temos alguns militantes, porque nós vamos viver num mundo afastado da realidade. É importante que os movimentos também estejam presentes, trazendo pressão para dentro da comissão, pressionando a comissão para que realmente faça e para que seja transformadora. Então, assim, também, não são só pessoas negras ou identificadas com o movimento negro. Bom, está aqui, identificada sim, obviamente, mas assim, identificada com temas que sejam abrangentes. Está aí o doutor Rodrigo que... Eu acho que é até interessante essa diversidade. O doutor Jorge também se debruçou muito na questão da formação do grupo. Discutimos, né, Jorge, pessoalmente, cada integrante. Porque essa diversidade, eu acho que, primeiro, ajuda a fugir daquela lógica que, muitas vezes, por exemplo, a própria imprensa, para discutir cotas, coloca negros favoráveis e negros contrários. Para trabalhar numa lógica de que, olha, até os negros estão divididos se é uma política afirmativa interessante ou não. E a gente nunca vê, às vezes, uma pessoa branca, né, porque a questão dos direitos humanos, num todo, independe de raça, de credo, de cor. Então, acho que isso é um agregador bem significativo. Também me chama a atenção que o trabalho que pode vir dessa subcomissão, ele vai ser muito significativo. E, ao meu ver, pelo que a gente tem acompanhado nas comissões nos outros estados, né, Jorge, eu acho que vai fazer um trabalho muito mais significativo do que a gente tem percebido os avanços nos outros estados. Mas antes da gente continuar o assunto com os convidados, vamos à dica que a Mariana Baile nos traz no Minuto da Cidadania de hoje. Estão abertas as inscrições para os Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul. O objetivo é promover a prática esportiva, incentivar o surgimento de novos atletas e a participação dos atletas gaúchos em competições nacionais, como os Jogos Abertos Brasileiros, que acontecem no próximo ano. O Jirgues já acontece aqui no estado desde 1967 e está na sua 43ª edição. Este ano vai contar com modalidades como natação, basquete, handball, vôlei e atletismo. Você pode se inscrever até o dia 30 de abril, através do site www.fundergues.rs.gov.br. Sobre a instalação dessa Subcomissão da Verdade e da Escravidão Negra, nós estamos recebendo hoje o Procurador do Estado, Dr. Jorge Terra, e o Coordenador-Geral da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio Grande do Sul, Dr. Rodrigo Pugina. Entidades que querem ajudar, seja na doação de documentos, seja até no debate, como é que faz? Como é que vai fazer para esse diálogo? Primeiramente, nós, nós... Comissão. Nós, como comissão, temos que ser propositivos, nós já chamamos algumas pessoas que já são de algumas universidades. Então, também com a expectativa de que essas pessoas chamem seus colegas, seus pares, seus grupos de pesquisa e de estudos para nos auxiliar, até porque nós não teríamos braço suficiente para dar conta dessa responsabilidade. E também estamos abertos a receber instituições que possam, de alguma forma, trazer colaborações. Até tem, normalmente, as pessoas pensam em instituições de ensino, mas eu posso dar um exemplo, por exemplo, do Tribunal de Justiça, que há pouco fez um levantamento sobre a questão da escravidão estudada por meio de processos judiciais. Também é interessante para nós. E eu só queria acrescentar uma questão que nós... Enti para a gente, que o tempo é que vai... Nós também temos, hoje nós vivemos que não há nenhuma instituição pública ou privada que financie projetos de cunho eminentemente racial. Também com aquela ideia, provavelmente, da democracia racial. Portanto, também é um objetivo da comissão criar um projeto de lei que preveja incentivos fiscais para empresas que investam em programas, projetos e ações de combate ao racismo. E, mal comparando, os trabalhos para as comissões da verdade, em relação ao período didatorial, buscaram trazer algo que a população, e até hoje a gente percebe, muitas vezes, até nas recentes manifestações, querendo o retorno da ditadura, em relação à questão racial, a gente percebe que boa parte da população, e mesmo aqui no Rio Grande do Sul, ou acha que não existe racismo, e quando, às vezes, até acredita que exista racismo, não entende que é um racismo tão significativo. Então, a gente pensa, além dessa questão documental, talvez utilizar um pouco, como se fez na Comissão da Verdade, relatos de pessoas, por exemplo, vou mencionar o Nilo Feijó, uma referência no movimento negro, que vai nos trazer histórias de que ele mesmo, ou familiares dele, vivenciaram, que vão fazer com que aquela pessoa que não acredite, que o Rio Grande do Sul, que o Brasil seja racista, que ouça aquilo e pense, eu não acredito que isso aconteceu semana passada. Se o Dr. Jorge, se a gente pedir, Dr. Jorge, nos conte algumas histórias que o senhor já passou, nessa semana ele vai ter situações, e eu nem sei, mas ele vai dizer, ah, sim, olha, passei por isso, passei por aquilo. Se eu, por exemplo, assessorasse o Dr. Jorge no gabinete dele na PGE, se tivesse eu e o Dr. Jorge lá, de repente, chegariam lá e buscariam o Dr. Jorge, oh, aquele ali é o Dr. Jorge, né? Referindo a ti, a ti. Porque assim, não, imagina, como não? Então, assim, é uma coisa muito presente para quem é negro ainda no nosso país, e no Rio Grande do Sul também, talvez até pela própria questão da colonização aqui no Estado, da forma que foi. Então, acho que a gente pode avançar. Então, aqui no Rio Grande do Sul tem um modo diferente até de encaminhamento, pode-se dizer que tem um modo diferente? Acredito que sim, porque me parece que, assim, especialmente os Estados aqui do Sul, que sofreram um processo de colonização muito diferente dos Estados do Norte e Nordeste, a própria quantidade de pessoas que se identificam como negros, por exemplo, é menor do que nos outros Estados. e eu acho que isso, de alguma forma, também faz com que tenha, como é que eu vou chamar, um plus na questão do racismo por causa disso, nem que seja pela falta de convivência que, por exemplo, vou pegar, eventualmente, o filho do Dr. Jorge, que vai estudar em uma determinada escola. Vamos imaginar que o Dr. Jorge tem a condição de botar em uma escola de melhor qualidade, vamos chamar assim, se é que dá para aditivar dessa forma. A maioria das crianças vão ser brancas. Então, aquela criança negra, diferente daqui a um pouco de uma escola de elite da Bahia, que vai ter um número mais significativo de alunos, mesmo de uma elite de cor negra, Será? Me pergunto. Pois é, e a troca, essa troca de informações vai ter... Não, é que aqui seria só o meu filho, e lá na Bahia talvez estivessem dois. Porque até quando a gente vê, até competições, né? Eu pergunto um pouquinho. Quando chega a competição de tênis, não aparecem negros. E a troca de informação com outros Estados, isso vai ser possível? Sim, por intermédio da Comissão Nacional. Nós também já temos relação, também, pelo campo que nós atuamos, nós temos relações com, e essas pessoas do campo da universidade também têm, nós temos trocas a fazer, mas realmente são formas diferenciadas, né? Talvez lá, em alguns lugares do Nordeste, na Bahia, como a gente referiu aqui, tenha essa questão, o convívio cultural mais próximo, mas quando chega na questão de poder e de economia, o racismo aparece. Tem o trabalho do ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso, que faz um levantamento que mostra... É, aqui talvez a gente não tenha esse convívio cultural tão estreito, né? Mas, aliás, aqui não temos isso. E também no campo do poder, isso também se revela, né? Então, alguns baianos dizem que lá é o lugar mais racista. Exato. E talvez até seja, porque pela proporção, né? Se 80%, na Alemanha já houve, há bem pouco, tinham três prefeitos negros. Inclusive no lugar, na região mais racista da Alemanha. E em Salvador eles não conseguem fazer isso, então, construir isso. Então, realmente dá para se considerar que talvez seja um lugar muito racista. Então, o convite na próxima segunda-feira é às 7 da noite? 19 horas. 19 horas na OAB. É, na Washington UIS, na nossa sede. Esperamos todos lá. A instalação da subcomissão aí da Verdade sobre a Escravidão Negra. Isto. Aguardamos todos lá. Agradeço o nome da diretoria da OAB. Está lá eu, o Dr. Jorge, para recepcionar todo mundo. E vai ser um momento ímpar mesmo, histórico aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela vinda de vocês. Obrigada a você pela sua audiência. E se lhe desejamos uma boa noite, amanhã tem mais cidadania. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto